Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre o abitse. Várias pessoas têm dúvida nessa palavra. Quero comprar um imóvel, mas não tenho abitse. Preciso regularizar o meu imóvel, mas não tenho abitse. Aliás, o que é o abitse? Este documento é uma certidão emitida pela Prefeitura Municipal onde a obra foi concluída, onde atesta que atende todos os requisitos legais de segurança e está pronta para ser utilizada, ou seja, pode-se habitar. Algumas Prefeituras chamam este documento de Auto de Conclusão de Obra, Auto de Vistoria, Certificado de Conclusão de Obra, Alvará de Utilização ou Carta de Habitação. Este documento, para ser aprovado, depende de alguns órgãos competentes como a Prefeitura do Município, Corpo de Bombeiros, as concessionárias de água, esgoto e energia, entre outros. A obra só é considerada 100% finalizada se é feito junto ao cartório de registro de imóveis a averbação do abitse na matrícula geral. Agora um alerta. Se você quer negociar um empreendimento, que a obra já está pronta há alguns anos e não tem um abitse, cuidado, pois pode haver um problema aí. Se você gostou deste vídeo, compartilha, dê um likezinho para a gente aí, deixe seu comentário aqui se ficou mais alguma dúvida sobre o abitse, que nós iremos responder com o maior prazer. Obrigado e até o próximo vídeo!